É uma água Oi Rian, o que você vai mostrar? Água O que é isso aí? Água Ah, é a garrafinha de água Vai levar aí Vai levar na onde? Levar para o cor O que mais que tem aí? De cova O que é isso que está na sua mão? De cova do Rian Ah, escova de dente Mostra a escova de dente para a câmera Mostra aqui E depois É de lavar Sabonete De lavar mão Ah, o sabonete de lavar mão Deixa o papai mostrar na câmera Sabonete de lavar mão Sem fazer comercial O que mais que tem? Caneca Caneca Hum, que caneca bonita, hein? Você vai levar na escola? Aham É mesmo? Então você vai levar tudo isso na escola? Aham Você está feliz? Aham Muito? Muito Que legal, hein? Então manda um beijo para os amiguinhos E o beijo? Aê Uau 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 Uau